Se você perdeu ou teve o celular roubado, saiba o que fazer para bloqueá-lo. Com o avanço da tecnologia, os celulares ganharam cada vez mais espaços na tarefa do dia a dia. Tanta utilidade faz com que fiquemos sem rumo em caso de furto ou perda do aparelho. Por isso, trago algumas orientações sobre o assunto. O primeiro passo é descobrir o número de identificação internacional de equipamento móvel, o e-mail. O e-mail é a identidade do seu aparelho, ou seja, todo celular possui um registro singular que pode ser encontrado nele mesmo no selo de homologação da Anatel ou quando você discar. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. O consumidor deve pedir a inclusão do aparelho no SEMI, que é o Cadastro de Estações Móveis Impedidas, que impede que celulares roubados ou em situação irregular sejam utilizados no Brasil. O cadastro pode ser feito entrando em contato com a operadora que fornecia o serviço de telefonia. E para isso, é preciso informar o número do seu e-mail. Caso o celular seja encontrado, o consumidor pode solicitar o desbloqueio. É importante entrar em contato com a operadora que lhe prestava serviço para solicitar o bloqueio do chip. Isso evitará cobranças futuras de débitos que não foram feitas pelo consumidor. Além de todos os procedimentos que falei, é fundamental registrar um boletim de ocorrência informando detalhes sobre o acontecimento, em casos de roubo ou furto. Esse passo é importante, pois em alguns casos o aparelho pode até mesmo ser recuperado e devolvido ao dono. No estado de São Paulo, o bloqueio do aparelho pode ocorrer assim que a ocorrência do furto ou roubo for feita na polícia. Para isso, basta informar o número do e-mail. Espero que conseguimos esclarecer as suas dúvidas. Um forte abraço, do Newton Santos.